É o seguinte, nós fomos muito vaiados na nossa vida. Se não fosse Nelson Rodrigues, dizer a vaia, a vaia consagra. Foi o que aconteceu com a música que fiz com o Capinã, meu parceiro, no atletismo internacional, que aconteceu em 1969. Chama-se o Otancis, que era uma paródia do Vasco, na cidade do Pátio, o Vasco Mundial. E eu fui faiadíssimo, mas falhado numa maracanazinha inteira em peso para ele. Então eu queria pedir um grande favor a vocês. No final dessa música que eu vou cantar, vale, por favor. Mas vai com sinceridade, na barra, vai com sinceridade, porque ninguém ouviu já a música em plena ditadura. É um absurdo. Aí, cara, vocês vão ver que essa música é a parte final. Aos 15 anos Eu nasci embora assim É um cérebro a arjado em cor de um sentido Caçavam bruxas no telhado em cor de um círculo No dia da independência nacional Fui fiel A um segundo na porta principal Há um abismo na porta principal Há um abismo na porta principal Quando euayım você na porta principal Há um alto eslume na porta principal Eu fiz um quarto, quase azul e volo de silvio São os meus autos, a tradição de volo e de silvio O sinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda E cedo, madruga e norte Arruma o seu na porta principal 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 E aí Obrigada.